O que é que tu tá vendendo? Amor! Olha o amor! Será que é amor, senhora? Tem. A senhora já tem. Já tem. Nem concorrente, nem cliente. Vai? Ah, tá certo. É o mais importante. Vamos amor, aproveita que tá acabando! Amor! Dá pra estar aí, vai! Dá pra estar aí! O amor, eu tenho amor, mas não. É amor, filho! Amor! Você tá cando a gente! Você sabe, gente? Amor quantos? Só um. E foi bom? Valeu a pena? Valeu. Durou 54 anos. Porque guarda de memória, de lembrança. 54 anos. Vai. 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 Sempre é bom! Não é! Quanto mais, melhor! Just enough, just enough, for the city!